Garantir boas safras anualmente é um desafio que vai além das condições climáticas. O produtor rural, antes de tudo, precisa competir com mais de 30 mil espécies de plantas daninhas e outros 10 mil insetos que se alimentam das plantações. Neste momento, os defensivos agrícolas são fundamentais para proteger a produção agrícola. Mas é preciso estar atento à origem do produto utilizado. Há substâncias desconhecidas e não autorizadas dentro dos produtos ilegais. Até pela definição dele, ele é ilegal porque ele não passa por registro, ele não tem avaliação, não tem autorização de uso. Um outro fator muito importante, as embalagens desses produtos ilegais, elas não são devolvidas na logística reversa. Desde 2021, o Paraquat, um dos principais defensivos agrícolas utilizados no Brasil, passou a ser proibido em território nacional. No entanto, ele continua liberado para o uso em países vizinhos como Argentina e Paraguai, o que causa um elevado índice de contrabando deste produto. Entre julho de 2022 e outubro de 2023, quase 70 mil litros de agroquímicos ilegais foram apreendidos pela Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Um problema grave para as autoridades fiscalizadoras. O Rio Grande do Sul se tornou o Estado brasileiro recorde na apreensão do Paraquat, porque aqui o produto é proibido. Então, quem faz uso, tem compra. Não estou falando do criminoso que contrabandeia, que atravessa a fronteira, que transporta, que comercializa. Não estou falando do produtor que faz uso e do revendedor que distribui. Não tem como esse produtor, esse produtor rural e esse revendedor, fazer essa ação sem a consciência de que está fazendo algo errado, porque eles sabem que o produto é proibido no Brasil. Conforme dados do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, 25% dos defensivos químicos e 27% dos defensivos biológicos hoje utilizados no país são ilegais. Números que geram preocupação para o agronegócio. Estados que dependem muito da produção agrícola brasileira tendem a dar mais atenção, do ponto de vista de política pública, para ações de repressão a esses crimes. Então nós precisamos de uma política pública do governo federal para fiscalização e repressão desses ilícitos de uma maneira estruturada. Que não sejam ações pontuais, que não dependamos de ações pontuais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal em alguns estados. Nós precisamos construir uma política onde todos os órgãos possam trabalhar em conjunto. O Ministério da Agricultura, em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, em parceria com demais órgãos estaduais e federais, realizam fiscalizações permanentes em combate ao contrabando de insumos agrícolas. No primeiro semestre de 2023, uma operação realizada no estado do Tocantins apreendeu mais de 480 toneladas de produtos agrícolas irregulares. Para o especialista da CropLife Brasil, a denúncia é a principal ferramenta do produtor rural no combate ao contrabando destes defensivos. Iniciativa que pode ser feita para órgãos de fiscalização ou através do site da CropLife Brasil. O sigilo, neste caso, é mantido. O produtor rural é quem vai conseguir, ele vai permitir, na verdade, que a gente tenha sucesso nessa empreitada de combater esse mercado ilegal. E com destaque, volto a dizer, ele não precisa tomar parte de nenhuma ação de investigação, de detenção. Ele só precisa informar e recusar. Recusar o produto que ele está vendo que é contrabandeado. Se ele se deparar com um produto falsificado, avisar o fabricante, avisar o órgão de registro, denunciar, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência. Pede para que as autoridades tomem as atitudes e as atribuições conforme cada índice federativo tem que fazer. Legenda Adriana Zanotto